E a Liga Acadêmica de Histologia e Embriologia Clínica da Universidade Federal, aqui do Mato Grosso do Sul, a UFMS, fará um evento referente agora ao mês do Outubro Rosa, que é o mês voltado para a prevenção do câncer de mama. E a Carol Vicente tem mais informações. A Liga Acadêmica de Histologia e Embriologia Clínica da UFMS realizará o Interligou Outubro Rosa, um evento voltado para informação e orientação sobre a mensagem que o Outubro Rosa transmite. Para mais detalhes, eu vou conversar com a presidente da Liga Acadêmica, Paula Rayane, que nos dará mais informações. Paula, quais são os detalhes do evento? O evento foi pensado para esse momento agora que estamos vivendo, para levar maiores informações acerca do tema do Outubro Rosa. Informações de base para que as pessoas possam ter um autoconhecimento sobre si, sobre o exame, o que esperar de um autoexame, tirar as dúvidas, os principais mitos sobre o tema que é tão falado agora no Outubro Rosa. Qual a importância para a Liga Acadêmica realizar um evento como esse? A Liga Acadêmica, qualquer Liga Acadêmica dentro da universidade, ela tem três pilares, que é a pesquisa científica, o ensino, que é o que a gente faz aqui dentro da faculdade, e extensão. Então a gente tem que trabalhar como um retorno para a população daquilo que a universidade proporciona. Então a gente tem como intuito levar a informação e gerar conhecimento com essa informação na população, de forma a fazer com que a população tenha ganhos com a universidade aqui, com o curso de medicina e de enfermagem, porque a nossa Liga é multidisciplinar, então o curso de medicina e enfermagem tem que levar informação à população. Onde e como será realizado esse evento? Com essa situação da pandemia, nosso evento buscou ser online, vai ser pelo canal do YouTube, o Interligou Outubro Rosa, o Interligou FMS, e a gente tem uma forma de inscrição para que as pessoas possam estar recebendo o link, que pode ser via um formulário ou via WhatsApp. E aí pode ser feita essa inscrição e a pessoa recebe o link para estar acessando o YouTube nesse dia, que é dia 31 de outubro, às 14 horas do horário OMS. Ok, Paula, muito obrigada pelas informações. Essas foram as informações da presidente da Liga Acadêmica de Histologia e Embriologia Clínica da UFMS, Paula Rayane, sobre o evento que será realizado dia 31 de outubro, sobre a ação do Outubro Rosa. Obrigada. Obrigada. Obrigada.